Seja bem-vindo, Vic Vanilla. Tudo bem? Obrigado, gente. Muito obrigado. Saudações luciferianas a todos. Boa. Então, você já queria começar com uma pergunta que estava na sua cachola aí, manda? Sim, sim. Então, assim, primeiro, né, queria agradecer muito aqui ao Vic por estar aqui e tal, né, essa coisa toda. Eu queria comentar o seguinte, querido Vic, a gente já tinha marcado uma outra vez de você vir até o nosso programa, não é? E aí aconteceu que você teve um imprevisto. Eu queria que você contasse, porque no dia, nesse dia, eu não sei nem o que a gente fez nesse dia, mas a gente deve ter feito a live, normalmente. Eu e você. É, acho que foi. Mas aí, chegou a informação para nós que você estava performando um exorcismo. Queria que você contasse um pouco. Já começa com polêmica. Bom, saudações. O lugar está maravilhoso. Pessoal, meus seguidores aí sintam-se à vontade, porque realmente eu senti uma energia muito positiva aqui do podcast. Então, saibam que não tem nenhuma armadilha energética aqui para mim, tá? Então, podem ficar confortáveis e relaxem e que possam curtir esse momento aqui. Só armadilhas do amor. É, não, aqui eu fui bem assenta, porque já teve lugares que eu já fui que tinham algumas armadilhas energéticas para mim, tinham pessoas que já tinham colocado algumas coisas ali que eu não me senti confortável, né? Achando que tem alguma coisa contra a minha pessoa. Mas aqui eu me senti bem confortável, uma energia maravilhosa, uma mesa riquíssima também. Aquele dia, quando a gente fala em exorcismo, dentro do luciferianismo, do satanismo, nós não estamos falando nos mesmos modos do cristianismo, tá? Então, não existe essa coisa de repressão, existe um diálogo com a entidade que está ali presente e são feitos algumas sagrações em cima da pessoa, algumas ritualísticas dentro da área da quimbanda ou dentro da alta magia luciferiana, para que aquela entidade possa seguir o seu curso e possa ser afastada daquela pessoa. O satanismo e o luciferianismo derivam de um paganismo ancestral, não derivam dessa noção de diabo da Bíblia. Pelo contrário, é um resgate à ancestralidade pagã do homem. Tem princípios cabalísticos também. Então, não é aquela coisa de jogar água benta, até porque não teria isso no luciferianismo. Mas é feito através de uma ritualística com incorporação de entidades, para que aquele espírito perturbador possa encontrar o seu caminho nos diversos planos astrais. Tá, mas então tinha uma pessoa... Passando mal no dia e... Possuída. Então, o termo possessa, possuída, é algo que dá para ser muito investigado. Eu nunca peguei um caso de possessão, onde a pessoa tem a consciência tomada. Eu acho isso uma noção muito hollywoodiana. Não acredito muito nisso. As entidades, as companhias espirituais, as egrégoras que te acompanham, elas trazem alguns sintomas físicos. Então, até mesmo patológicos, que a ciência tradicional, a medicina, às vezes, não consegue descobrir. Então, a possessão, em muitos casos, não é ela ficar ali babando, se contorcendo, se rastejando... Girar a cabeça, 360... Aquele vômito... Aquele vômito é bonito. Aquilo fica com a linda Blair, lá no filme do Exorcista, que, aliás, Pazuzu ali foi tirado de contexto também, depois a gente vai entrar nisso. Pazuzu é uma divindade lá na Suméria, nos contos babilônicos, não tem nada a ver com o diabo também. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas é uma questão de você tirar aquela presença espiritual negativa da vida daquela pessoa. Então, isso é a possessão, né? É a pessoa ter um contato com alguma egrégora, alguma energia muito negativa, que transcende os meios racionais e lógicos. Então, quando a gente vai para o médico e ele não encontra alguma justificativa plausível para aquilo, ele vai receitar um antidepressivo, ele vai receitar alguma coisa, que é algo paliativo, mas a pessoa não encontra o porquê dela estar passando por aquilo. muitas vezes precisa de um recurso espiritual, algo mais impacto, para poder tirar ela daquele caminho negativo, daquelas energias que estão rodeando ela, assediando ela. Mas, nesse caso específico... Ah, outra coisa, desculpa, corta, mas também não tem nada a ver com demônio. Vou explicar a etimologia da palavra demônio, que está fora de contexto também. Tá, porque você ia falar que... Quer que eu comece por aí? Não, então, mas calma aí, só explica o que que essa pessoa que você estava tratando naquele dia, qual eram os sintomas... Sintomas, tá. Em específico, quando você tem algum caso de magia negra que realmente... A pessoa já correu na medicina, já não encontrou nenhuma correspondência com alguma doença, né, clinicamente comprovada, e ela começa a ter alguns sintomas que variam de pessoa para pessoa. Mas, em geral, alguma crise forte de magia negra ou de um assédio espiritual pode ser muito problema no plexo solar, porque é um dos chakras que você mais adoece quando você tem uma demanda em cima de você, ou uma energia negativa te adoecendo, então você sente muito enjoo, enjoo fora do comum, muita náusea. Inclusive, tem muitas lives que eu faço que depois eu fico bem cansado, fico sentindo sintomas no plexo solar por conta do assédio de energias negativas que eu tenho durante as lives, né, por trazer algumas verdades inconvenientes. Então, energia negativa, sintomas no plexo solar, muita dor na nuca, fraqueza, sintomas de fraqueza que não tem relação com nenhuma fadiga muscular, uma fraqueza que a pessoa realmente sente que é algo espiritual. O ambiente fica muito gelado, as pontas do dedo geladas, ela fica muito na energia in, uma energia muito depressiva, uma energia sem muita atividade, ela não quer fazer nada, ela quer ficar recolhida, ela prefere sempre ficar com o ambiente bem escuro. Isso pode referir-se a um quadro de possessão, mas não tem aquela coisa de subir na parede, de ficar incorporando eixo em igreja, isso é outro traje. Mas aí configura assim... Fica falando grosso. É, aí essa pessoa no caso, ela estava com muitos sintomas de náuseas, de... Estava adoecida realmente do plexo solar, sabe aquela coisa que a vó da gente fala? Vai entrar no cemitério, tampa o umbigo. Isso é por conta de algo relacionado ao plexo solar. O nosso plexo solar, esse chakra, né, que é chamado no tantra de manipura, quando nós entramos no ambiente, é o primeiro ponto onde a gente troca energia com o ambiente, por isso também é onde ficava o cordão umbilical, porque ele troca alimento com a mãe. Então nós temos também um cordão energético no manipura chakra, que vai trocar energias com o ambiente. Quando o ambiente está pesado, você pode sentir muito enjoo, muito desconforto abdominal. Essa pessoa tinha todos os dias. E ela estava com um processo lá, resolvendo com o ex-marido, muito negativo, um cara que estava demandando sobre ela. Além de outras coisas também que ela tinha, queda de cabelo, unha muito fraca, problemas em casa, coisas quebrando, animais que não ficavam quietos. Então a gente fez realmente um trabalho de exorcismo em cima dessa pessoa, só que não nesse sentido repressivo da igreja, mas com fundamentos, com queima de pólvoras, com procedimentos dentro da quimbanda, da crença ritualística da quimbanda, e também com elementos do luciferianismo e da alta magia. Que beleza, que boi, gostei da explicação, não? Isso é sensacional, vai quebrar um monte de paradigma hoje aqui, em episódio especial. Então eu espero que vocês aproveitem aí para entender que às vezes um nome parece uma coisa e é outra. Então vamos deixar tudo muito bem claro aqui. O pessoal confunde muito, o pessoal fala muito sobre essa questão de demônios. E hoje tudo é taxado de demônio. A etimologia da palavra... Existem espíritos negativos, isso é fato. Existem entidades que gostam de você e entidades energéticas e espirituais que não gostam de você e ponto final. Mas isso não significa que são demônios, porque a palavra demônio, a etimologia da palavra demônio, vem de daimon, uma palavra de origem grega. E os daimons na Grécia eram como se fossem mensageiros entre o plano divino e o plano humano. Então Sócrates relata, por exemplo, que tinha um daimon. Platão, inclusive, fala sobre esse daimon de Sócrates. Então o daimon, ele é sempre um espírito da natureza, por isso os gregos dividiam eles em vários elementos, daimons do fogo, da água, da terra, do ar. Existiam os cacodaimons, que eram espíritos, desculpa, espíritos não, eram entidades energéticas que não eram muito favoráveis ao homem, não se davam muito bem em relação à criatura humana. E existiam os daimons, que eram chamados de eudaimons, que traziam boas inspirações. Então para os gregos, o nosso mundo, as nossas emoções, inclusive, elas participam de um todo. Então os gregos acreditavam nessa relação do interno e do externo, não há nada separado. Então boas emoções significavam que aquela pessoa estava sendo amparada por eudaimons. E emoções negativas significavam que ela está tendo à sua volta os cacodaimons. A igreja depois pega esse conceito de daimons, que era como se fossem mensageiros ou subdeuses, não chegavam a ser deuses, mas ocupavam essa posição de comunicação entre os homens e deuses. E a igreja, durante o período da Inquisição, então, demoniza essa palavra. Então ela pega a palavra daimon, que em grego seria algo muito próximo de gênio, como tinha os djins na cultura islâmica, e transforma, então, em demônio. E aí você tem aquela série de atribuições grotescas e exarcebadas em cima dessa figura mitológica grega, que eram os daimons. Belíssima explicação, querido guru. Maravilhosa.